E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sara Montijo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Olha, hoje temos uma resenha aqui atualizada, né? Por quê? Já temos um vídeo aqui de uma escova rotativa da Polichep, né? Polichep? Oi? O Econer, na verdade. E era aquela antiga, quem lembra? Foi no começo do canal, já tem um tempinho, hein, gente? Então, eu decidi agora comprar a nova versão, né? Que é essa Diamond Brilliance aí, Rotate Airbrush, que é esse modelinho aqui. Então, eu decidi comprar para testar com vocês e é isso, vamos lá, né? Já vou começar falando sobre o valor, gente, que ela foi R$ 400,00. Vou deixar aqui exato porque eu não me lembro agora. E eu achei bem interessante dela, já tirei aqui da caixinha, por quê? Ela vem esse corpinho aqui, né? Assim como a outra mesmo, só que ela é preta. E vem também duas cabecinhas aqui, né? Dois acessórios. Uma é um pouco mais fina e a outra é um pouco mais grossa. Então, aqui, ó. Dá certo para cabelo mais curto, cabelo mais longo, mais cheio, menos. Tem uma coisa que não me agrada muito nesta escova, que é essa travinha aqui. Então, como agora ela é minha, eu vou poder falar para vocês até quando vai durar, né? A outra durou alguns anos, porém, não era minha. E ela quebrou essa travinha, assim como várias outras. Tem vídeo aqui no canal mostrando como consertar também. A gente consertou em casa aqui, tranquilamente. Essa é a caixinha dela, maravilhosa. Não é uma caixa grandona e eu achei isso muito, muito legal, gente. Vou pegar essa cabeçuna aqui maior e não tem segredo, não. O jeito dela aqui, ó. Tá vendo aqui? Vai encaixar. Ou você pode apertar aqui, encaixar e soltar. Mas também tem como fazer direto, assim. Porém, como eu tô tendo mais cuidado, então eu vou apertar sempre para não ter nenhum probleminha, entendeu? É um aparelho, gente, de 900 watts. Vamos pôr no frio. Que, na verdade, é o murlo, né? Aqui tem um simbolozinho aqui, um flocozinho de neve, de gelo. Mas é... Murlo. Vamos para o 2 aqui. E o 3. Mesmo barulho. Gira para um lado. Para o outro. Eu achei muito legal porque eu não me lembrava que ela é tão... Que ela gira tão rápido. Porque como a outra tava estragada, então, tipo assim, eu não achava que ela gira tão rápido. E ela gira super rápido e pega muito bem no cabelo. Pronto. Já separei o meu cabelo aqui. Vou usar primeiro esta maior zona, tá? E depois eu volto aqui pra dar mais na frente com o testão do Amenone. Essa escova seca, alisa e modela com uma única mão. Tecnologia de cerâmica com infusão de diamante que protege e dá brilho. Cerdas que deslizam suavemente em todos os tipos de cabelo. E tem dois tamanhos de escova para modelagens diferentes, como eu já mostrei pra vocês. Sistema de brilho Diamond Brilliance. Combina o calor da cerâmica e o brilho do diamante para modelar e transformar seus cabelos, deixando impecáveis. Avançado condicionamento iônico, que emite milhões de íons naturais que ajudam a reduzir o frizz, neutralizando a eletricidade estática dos fios. O que eu tenho pra falar deste primeiro pedaço aqui, gente? Como ela é forte. Gente, isso aqui tem uma força, uma potência, que eu tenho que ficar parando, sabe? Tenho que ficar tirando o dedo aqui, porque assim, enquanto você tá apertando, é o que ela gira. Se você parar, ela não gira. E eu tive que ficar soltando, assim, tirando o dedo, porque ela, tipo, é muito forte, puxa demais. Essas garrinhas dela aqui são perfeitas, né? Ela é composta com cerdas e tufos, né? Como vocês podem ver, esses maioreszinhos aqui, essas cerdas. E no meio, os tufinhos. E esta menor aqui também, só que, porém, numa versão menor e com as cerdas mais separadas. Mas eu não me lembrava que era tão forte assim. Eu vou fazendo, escovando mais um pedaço, vou passando rapidão aqui e volto pra falar com vocês também. Porque assim, gente, vai ser rapidão aqui, pelo jeito. Com as duas rotativas em tamanhos diferentes, né? Pra uma modelagem mais natural. Com movimento e volume até para pontas e franjas. Tem um aquecimento instantâneo, que modela cabelos curtos, médios e longos. E dois ajustes de temperatura e jato de ar frio, para melhor fixação do penteado. Gente, terminei aqui essa parte toda de trás, né? Tá essa parte da frente aqui agora. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, porque, ó, cheio de cabelo que tá aqui, ó. Cheio de cabelo mesmo. Vou até tirar um pouco aqui. Porque eu quero testar com as duas, com os dois acessórios aqui pra vocês, né? Com essa aqui é maior e com a menor também. E também tenho alguns pontos aqui pra falar. Essa parte aqui, vou fazer com esta maior. Vou até mostrar pra vocês. E eu quero que vocês vejam realmente como que ela pega. Porque é muito louco. Quando você aperta assim, ó, ela já vai de uma vez e, nossa, parece que vai enganchar tudo. Se acontecer de querer enganchar, para de apertar. E se enganchar, gira pro outro lado, tá? Terminei essa parte aqui. Já mostro com mais detalhes pra vocês. Agora vamos trocar o acessório e passar pro outro lado. Gente, a parte de trás aqui, eu fiz igual a minha cara. Linda, só que nem tanto. Então vou pegar aqui o outro acessório, que é mais fininho. Essa daqui puxa muito também. Vou pegar, tem que pegar até um pouco mais fino assim. Porque senão pode dar ruim, né? Vamos lá. Como eu disse, já também possui 900 watts de potência pra uma secagem mais rápida. E dois sentidos de modelagem para dentro ou para fora. E um cabo giratório 360 graus. Quando você aperta assim, ó, ela puxa de uma vez e não... E não larga não, gente. Pera aí, deixa eu descer aqui. Ela puxa e não larga. Tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Eu acho que essa daqui é melhor pra cabelo mais curto ainda ou só pra franja. Porque esse pedaço aqui já tá me dando um trabalho, porque puxa demais. E aí toda vez que eu aperto, eu tenho que parar de apertar. Mas vamos ver. Não vou conseguir não. Olha, puxou o tanto que eu quase chorei aqui. Gente do céu. Vou terminar com essa daqui e passo só no último pedaço com a outra, porque senão eu não vou conseguir. Ela é muito forte. Por isso que eu tô passando mais rápido, pra não ficar preso aqui. Olha que tomo assim, que nem modelar. Mas, assim, é muito forte. Aqui amassou um pouco aqui, porque eu coloquei o cabelo molhado de cá. Mas hoje eu tô... Assim, eu tô falando assim, mostrando tudo pra vocês, você vê? Porque é a primeira vez que eu tô usando ela aqui, né? Mas vamos ver aqui. Tô tentando. Gente, terminei aqui. Assim, tem algumas coisinhas pra falar, né? É claro que não foi a minha melhor escova. Já fiz escovas aqui muito melhores com vocês. Mas, nesse caso aqui hoje, não vai ter jeito mesmo. Vou ter que passar chapinha. Porque geralmente com escova rotativa, eu nem preciso passar chapinha se eu não quiser. Mas eu sempre prefiro também. Aqui, ó. Tá vendo? Eu tô com os cabelinhos até nascendo aqui também. E aí, assim, aqui ficou um pouquinho ondulado nessa partezinha aqui. Mas, aqui assim, é isso. Vou ter que passar uma chapinha na raiz do meu cabelo. Vou falar alguns pontos aqui. Pro meu cabelo, né? Pro meu tipo de fio de cabelo, eu preferi a mais grossa. Se o seu cabelo é menor e tal, um chanelzinho, só franja, cabelo masculino e tal, essa daqui vai super ajudar. Ela gruda bastante e não sai. Pode ser que eu esteja ficando doida, mas eu... Quando eu coloco essa menor, parece que ela é bem mais quente que essa. É claro que, como tá mais pertinho aqui, por ser mais fina, acaba saindo mais vapor e parecendo, dando essa impressão pra gente. Mas parece que é, tipo, muito mais, sabe? Eu não sei nem explicar pra vocês. Essa daqui, eu senti que, às vezes, parecia que não tava muito quente, mas tava escovando normal. Só que, às vezes, parece que não tava muito quente. Quando eu parava e colocava a mão assim, eu via que tava bem quente. Então, assim, não sei. Eu sei que puxa demais da conta. Eu já achava, antes, que era um produto muito bom. Continua sendo um aparelho excelente. Se eu não tivesse escovado melhor, teria ficado com aquele efeito bem de salãozão mesmo. Assim, só que mais certinho, entendeu? Como o vídeo não é de chapinha, né? Então, eu não vou ficar mostrando pra vocês o passando de chapinha aqui. Mas, outros detalhes aqui que eu tenho pra falar pra vocês. Infelizmente, não é um aparelho bivolt, né? É só 220, essa daqui, porque onde eu moro aqui é 220. Não é bivolt. Vocês sabem que eu amo produtos e aparelhos bivolt. Pra mim, é super importante. Mas, essa daqui não é. E é bem carinha pra não ser, né? Mas, enfim. Amei o fato de vir com dois acessórios. E outra coisa que eu amo nessas escovas da Conera aqui, Pony Shopping, é que ela vem com este acessório aqui que tampa a escova, entendeu? Eu gosto demais disso daqui. Que ela pega aqui assim, ó. Tampa e protege a cerda. Então, pra mim, isso daqui é perfeito. E toda escova deveria vir com o deste daqui. Ela faz super o papel de escova e secador. Porque essa daqui é muito forte. Então, é como se você já estivesse fazendo dos dois, puxando com escova e tudo. Você só vai precisar praticar e aprender. Assim como eu. Já tinha muito tempo que eu não usava um produtozinho que puxava mesmo. Porque, geralmente, as secadoras, a gente mesmo controla ali com a mão. Ela não puxa sozinha. Então, é bem isso. Mas, é sobre isso, gente. Eu queria que vocês vissem. Não é nem tanto só o acabamento final. Mas, como que ia ser o processo pra vocês verem eu fazendo. Eu quero fazer esse comparativo, se vocês quiserem. É claro. Eu tenho a da Gama aqui pra testar. Tenho escovas secadoras também. Se quiser, também posso testar pra vocês. É só deixar aqui nos comentários que eu quero saber. Tá tendo vídeo todo dia aqui no canal. Então, não perca. E aproveita pra me deixar uma sugestão aqui. Eu vou finalizar agora esse vídeo com vocês. E vou deixar algumas imagens no final passando. Já com ele chapado. Pra vocês verem a diferença, tá? É isso. Se inscreva no canal. Deixa um like nesse vídeo. Continua vendo aí pra ver as imagens. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma